Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Olá! Tudo certo? Tudo de boa? Então galera, vocês leram certo o título do vídeo e hoje vai ser um vídeo de unboxing. Já tem quase dois meses, mais ou menos, que eu não gravo vídeo de unboxing. Então, eu acho bem bacana porque o vídeo de unboxing mostra o que vem por aí no canal. Então, se vocês gostam de vídeos de perfumes, clica no joinha para ajudar na divulgação do vídeo do canal. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se e já clique no sininho para receber as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba John Togneri, fica por dentro de tudo o que vai acontecer aqui no nosso canal e ainda participa de sorteios. Quer ganhar perfumes importados? Então, segue lá no Instagram que vale muito a pena, ok? Essa caixa aqui eu adquiri com o vendedor Maicon Vigarani, adquiri pelo Mercado Livre, como vocês podem ver aqui. Está vendo? Pelo Mercado Livre. O Maicon envia para todo o Brasil, então, vocês que quiserem perfumes importados, originais, né? O Maicon Vigarani, que é o vendedor que me vendeu essa caixa aqui, ele envia para todo o Brasil. Na descrição do vídeo está o contato do vendedor Maicon e eu vou mostrar para vocês umas novidades, tá? Eu falei há uma semana atrás que eu ia soltar um vídeo onde eu mostrava perfume importado a preço de nacional e até mais barato do que Boticário e Natura. Então, eu vou mostrar aqui porque deu problema com o correio e aí o que aconteceu? O correio atrasou a minha entrega, por isso que esse vídeo está saindo um pouco mais tarde. Então, eu estou aqui com o meu estilete, bora abrir essa caixa e vocês vão saber o que eu adquiri. Eu adquiri aqui, gente, perfumes que... tem uns dois perfumes que eu não gosto muito. Quem me segue no canal sabe que eu não curto muito esses dois perfumes, mas resolvi comprar eles pelo fato de que o preço não estava tão lá de matar. E o que acontece? Eu estou resolvendo dar chances para perfumes que eu não sou muito chegado, então vamos ver se na segunda chance agora vai para frente. Vamos lá. Está aqui a caixa, tem novidades para vocês e bora lá, bora lá. Bom, primeira novidade para vocês, tá? O Polo Ultra Blue. Eu amo essas coisas, tudo que é Polo Blue eu amo. Então aqui mais um para a coleção, vai ter resenha, tá galera? Para vocês, Polo Ultra Blue. Muita gente me perguntou sobre a Casa Guerlain, se eu não gosto da Casa Guerlain e tal. Respondendo a galera do canal, tenho vídeos que eu falo de perfumes da Guerlain, tem resenha de perfumes da Guerlain aqui no canal. Então eu resolvi adquirir aqui o Samsara. Algumas pessoas chamam de Samsara, Samsara, tá? Da Guerlain. Ela já está vindo no novo frasco da B-Bottle, depois eu vou mostrar para vocês. Uma novidade que muita gente está me perguntando há muito, 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 muito tempo, ó. Haha! Silver Sand Midnight. Eu falei para vocês que ia ter resenha desse perfume, porque basicamente eu tenho resenha da linha toda, né? Do Silver Sand aqui no canal. Só falta esse no momento. E uma outra coisa que o povo fica me perguntando do Burberry Bridge Rhythm, sobre o floral, esse aqui é o floral, também vou gravar a resenha para vocês do Burberry Bridge Rhythm. Floral para falar das semelhanças, ou principalmente as diferenças dele para o tradicional, tá bom? Aqui, pra completar a coleção, essa maravilha é o Invictus Aqua. Gente, sério, eu senti o cheiro desse perfume, Invictus Aqua. E ele vem assim, ó, vem com essa luva aqui. E eu testei ele quando fui em São Paulo e eu curti pra caramba. Até se eu não curtisse, eu ia querer ter na coleção, mas eu gostei, tá? Uma outra novidade que o povo tá pedindo resenha, as a whole wanted by night. Gente, tem muita novidade, né? Fala sério, cara, muita novidade. Falar em novidade, né? Muitas pessoas me pediram a mulherada, ó, Good Girl, Leger. Eu já mostrei até decando esse perfume aqui no canal. Vou deixar na descrição do vídeo o contato da Laís, da decanteria da La, que vende decans desses perfumes aqui, ó. E do Guido também. Do Guido decans. Bom, vou mostrar pra vocês mais ou menos o que é um decan. Um decan é um perfume fracionado original que você compra. E esse daqui, eu adquiri com o Maicon. Não que o Maicon vende decan. Ele me deu esse decan aqui, que é do Ultramale. Que eu vou fazer a comparação. O povo tá perguntando se o Ultramale foi descontinuado ou não. Se foi reformulado ou não. Então eu vou fazer o teste que esse Ultramale aqui já é um dos últimos lançamentos aqui de 2017 e tal. Então, que o povo já tava falando que tava reformulado. Então, eu vou fazer o teste pra vocês. Só que o Guido e a Laís, o decan deles, vem com borrifador. Esse aqui é um decan mais improvisado do Maicon, tá? Uma outra novidade, ó. Aqua de Dior Absolu. Ô, meu Deus. Olha só, mais uma Aqua de Dior pra coleção. Cara, eu amo essa linha. Aqua de Dior, gente. Sério, eu coleciono a Aqua de Dior. Gente, eu vou fazer assim. Na descrição do vídeo, eu vou colocar o nome dos perfumes na ordem que eu tô mostrando eles, tá bom? E sobre preços, pergunta os preços ao Maicon. Que o Maicon, ele tem uma planilha com o preço de todos os perfumes, tá bom? Muitas pessoas me perguntaram sobre esse perfume. Se quem to you, him, o masculino. Eu gravei uma resenha do feminino, eu acho que há uns dois meses atrás. Então o povo tava me cobrando resenha do masculino. Tá aqui pra vocês. Agora, o perfume que vocês queriam saber que foi R$70,00, né? É esse aqui, ó. Mais barato do que muito perfume da Natura e da Boticário, ó. Ó, ó. Vocês não vão acreditar. Seu Mercedes, gente, eu não vou borrifar agora. Porque eu tenho que me preparar psicologicamente. Eu resolvi adquirir esse perfume pra dar uma chance a ele. E também pra poder gravar uns vídeos pra vocês. Que às vezes vocês me pedem alguns vídeos e esse perfume caberia muito bem nesse top 10. Então, pra os top 10 não ficarem desfalcados. Então, esse aqui é um tester do Silver Scent. Ele é original. A diferença é que ele vem nessa caixinha branca. Pra quem não sabe o que é tester, tester é aquele perfume que fica lá na prateleira. Que a vendedora pega e borrifa na fitinha ou na sua pele pra você sentir o perfume. É o mesmo perfume, tá bom? Então, tá aqui, ó. Silver Scent. Tava, eu acho que é R$68,00, R$69,00, R$70,00. Foi alguma coisa assim. Inclusive, ele tava vendendo carreira. E o Diesel Plus tava mais ou menos esse preço. Tava R$69,00 e tal. Só que como eu já tenho esses dois perfumes, eu acabei não adquirindo. Então, eu aproveitei e peguei esse aqui, ó. Pelo amor de Deus, pagar R$60,00 e poucos reais, né? R$70,00 num perfume desse, gente. Um perfume que fica e se projeta muito. É muito bom. Agora eu tô com esse aqui, um Cartier. O povo tava me perguntando nem de Cartier. Djoni, você não gosta de Cartier? Gosto. Tá aqui, ó. Esse aqui é o Gacevolé. Esse daqui é o Eau de Parfum. Quando eu viajei com a galera lá pra Foz do Iguaçu, eu conheci essa versão de Parfum. E eu juro pra vocês que eu achei bem unissex. Eu tava até com o Junior Barreiros. Aí eu passei na minha pele e falei, Junior, sente o cheiro desse perfume aqui. Aí ele sentiu o cheiro. Falei, você usaria esse perfume? Ele falou assim, usaria. Eu falei, você acha unissex? Ele, sim. Por que não é unissex não? Eu falei, não, é feminino. Ele, nossa, bom. O Junior aprova. Ele pode falar que eu mostrei o perfume pra ele na hora. Falando em Cartier, não podia deixar de ter o La Panthea, gente. Gente, isso daqui é muito luxo. É muito luxuoso, gente. Cara, eu tô até me sentindo rico com a Panthea na mão. Vou mostrar pra vocês depois. Falando em Junior Barreiros, não poderia deixar de mostrar pra vocês aqui, ó. Xerius Rouge. Como algumas pessoas chamam de Xerius Rouge, né? Mas é Xerius Rouge. Da Givenchy, ó. Vai ter resenha desse perfume muito sexy. Aí a galera que quer, ó. Resenha, vai ter resenha. E por último, e não menos importante, está voltando pra coleção. Eu tive um, me desapeguei. Na verdade, eu dei pro meu pai. Meu pai usou e enjoou, aí eu passei pro meu primo. É esse aqui que já tem resenha no canal, que é o Dupion. Também, gente, eu não vou borrifar ele, que eu tenho que me preparar psicologicamente. Psicologicamente. Galera, os dois perfumes que eu não me dou muito bem são esses dois, Dupion e o Silver Sand. Então, estou aqui pra dar uma chance pra eles. Depois eu passo um update se eu conseguir ou não usar. Mas eles vão ficar na minha coleção, porque, como eu disse pra vocês, eu preciso gravar uns vídeos. E esses perfumes, eles poderiam muito bem entrar nesse top 10. E muitas das vezes eu acabo deixando de indicar, porque eu não tenho, né? Então, tem que ter na minha coleção. Esse aqui é material de trabalho. Bom, galera. Como de costume, depois que eu mostrei a caixa pra vocês, e eu mostrei já esses dois perfumes, eu vou mostrar os perfumes agora sem a caixa pra vocês poderem ver como eles são, ok? Bom, galera. Eu falei pra vocês que o Sam Sarra da Guerlain tinha mudado o frasco, vinha na Bibottle. Então, vem assim. E, galera, é o mesmo perfume, só mudaram mesmo o frasquinho, tá? Então, tá aqui. Vou mostrar pra vocês agora o Bacervollet, da Cartier. É assim que ele é, ó. Tá bom? Tá aqui o La Panthère, ó. Caramba, muito show. Tá vendo? É uma pantera dentro do frasco. Eu acho que a claridade não dá pra mostrar muito bem. Mas é uma imagem de uma pantera. É meio difícil, mas... Tá de boa. Eu tô adquirindo Leger, vocês vão ver melhor depois. Tá aqui o CK Into You, Him. Tá vendo? O Burberry Breach Rhythm, o floral. Bem parecido o frasco com o outro. O Silver Scent Midnight. É assim, esse azulzinho. O Aqua de Dior Absolue. Falar nisso, eu tenho que adquirir o Profumo, tá, gente? Pra gravar uma resenha pra vocês. Tá aqui o Polo Ultra Blue. Ele é azul na lateral. E assim é meio que transparente, né? Aqui. O Azarro. O Wanted By Night. Ele é um pouco mais escuro o frasco do que o tradicional. O Good Girl Leger. Que vai, né, clareando aqui embaixo. Aqui que é o borrifador, ó. Vocês apertam aqui o perfume borrifa, tá bom? Então, mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Hum, cheiro bem gostoso, docinho. Eu acho o cheiro dele melhor do que o do tradicional. Tá aqui o meu Invictus Aqua. Tá vendo? Começa um pouco mais claro aqui em cima. E ele vai escurecendo aqui embaixo. E por último, e não menos importante, o meu Xirius Rouge. Então, tá aqui, ó. Então, gente, é isso aí. Terminei o vídeo. Quem gostou do vídeo, clique em gostei. Fiquem antenados, porque vai ter a resenha desses perfumes ao longo do tempo. Quem quiser compartilhar, compartilhe. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! E aí, ó. E aí, ó.